Salve, salve galera, Raiz Gamer na área com mais um vídeo pra vocês, dessa vez pra tá trazendo né, apresentando o download aí desse DAF bem top aí Nós estamos aqui no mapa Estradas do Brasil, no ETS 2 1.38 Beta, esse caminhão tá compatível com 1.37 e 1.38 Esse caminhão que liberou o download dele aí foi o RAG, o download dele vai ser direcionado lá pro canal dele e o download do Ronco pro canal do Mamute, beleza? Mamute fez uma gameplay com esse DAF aí mais cedo e também disponibilizou o link de um som bem da hora lá Esse caminhão galera, é um caminhão original do jogo, editado aí, tá ok? Então vamos mostrar alguns opcionais aqui, não vou mostrar muita coisa não, até porque é opcional pra caceta mano Então vamos dar um visitar a concessionária aqui Você já entra na concessionária, você já vê o da feira aí mano, aí você vem lá e personalizar né Cabine aí você tem 3 opções, lembrando que essa aqui e essa aqui, a menorzinha, quando você clica aqui na opção do spoiler né Ele vai te dar a opção do spoiler lateral ou spoiler ali no topo, né não? Ou você pode deixar ele na cabine cabissuda né mano, essa cabine gigante aí Chassi galera, 4x2, 4x2 rebaixado, 4x2 com extra tanque, tem a opcional de você colocar o tanque ali na parte de trás ali O extra tanque rebaixado, 8x4, 8x4 rebaixado, 6x2, 6x2 traseiro, 8x2, 8x2 rebaixado, chassi 6x4 Então uma porrada de chassi aí, motores aí você vai, se você baixar o Ronca aí que vai estar direcionado pro canal do Mamute Você escolhe esse daqui, aí você pega essa transmissão aqui, interior original do jogo Pinturas também todas funcionando aí, tanto as skins como as metalizadas aí, bem da horinha né mano E opcional galera, é muita coisa, tá? Tem opcional demais, eu vou focar aqui nos tanques Tem um monte de opção de tanque, aí você clica nesse dome aqui, tira o escape original E você vem aqui, você pode estar escolhendo aí outras opções de escape aí pro mod Tá ligado? Aqui nesse domezinho aqui você vai colocar os paralamas Eu vou deixar, vou colocar isso aqui como padrão ali, só pra gente testar Tem os tanques com as faixas aí, pintáveis aí Se você tiver as DLCs né, do DAF e tal, você vai ter outras opções né, você vai poder colocar o bigodinho aqui ó Aquele bigodinho lá da DLC né, tem alguns bigodinhos diferenciados aí, o cromado ou pintável ali Você pode estar mexendo na questão da grade também Né, você vai poder estar colocando aí uns opcionais diferentes de grade Tem também uns opcionais diferentes de parasol ali, que você pode estar colocando Caso você tenha a DLC da DAF Né, aqui no topo aqui você vai poder estar colocando os climatizadores Tem duas opções aí de clima aí, pintável e preto Aí você tem aqui a opcional dos PX Né mano Tem os adesivos aqui que você pode estar colocando no cantinho Tem uma porrada aí, vou colocar só alguns aqui pra testar Olha que vocês baixarem e vocês testem aí, tá É, aqui nessa lateral também, se você tiver a DLCs, você vai poder estar trocando ali ó O frame ali, você pode estar mudando aqui Dá pra você colocar um friso aqui, a diferenciada aí da DAF Né, aqui na parte de trás aqui, você tem a opção de colocar o tanque extra né Olha lá, tem algumas opcionais de tanque aí que você pode estar colocando Você pode estar pondo também o PX aí na parte de trás do caminhão Né Aqui atrás aqui você clica nesse dumizinho, arranca os lameiros original, vira um pouquinho Clica aqui e já vai ter os lameiros aí né mano Do caminhão, tem o lameiro do rag, do marim Baseado na night ali, obsessão Tem uns lameirão top aí É, no interior mano, tem uns opcionais também que vocês podem estar colocando Tem um GPS aí, mas é porque aqui eu estou com o mod de acessórios do Sisley Link na descrição Deixa eu ver aqui, aqui dá pra você estar colocando o rádio PX né É, essa luz ambiente você coloca pelos mods do Sisley e também da oficina Steam Ali os itens de cabine Que é o original do jogo O adesivo do Cris, da Nossa Senhora né, o vigiado E o adesivo do rag ali que você pode estar colocando Aqui também tem esses adesivos aí, tem os logos da DLC da DAF que você pode estar colocando em caso você tenha A caixa de som Aqui, deixa eu ver Aqui tem a opcional do tapete aí com o nome do rag, do canal dele lá Pá, vocês podem estar colocando aí algumas coisas aí da DLC Caso vocês tenham os opcionais de volante aí que vocês podem estar colocando aí Lembrando que eu estou com um pack de volante que o Souza SG liberou para download no canal dele Está funcionando também, eu vou estar deixando o link desse pack de volante aí Quem quiser usar Né, mas aqui no caso aqui Eu vou preferir deixar o volantão original do DAF mesmo Fica mais da hora E é isso aí mano, só Vamos mudar as pinturas aqui para vocês darem uma conferida Da hora que fica aí, aquela grade cromada ali mano Se quiser colocar skin também Caso vocês tenham, vocês podem estar colocando as skins aí Fica show Aí ó Então é isso aí galera, tem mais opcionais aí Vocês confiram aí O mod aí, dá uma conferida marota aí Vamos confirmar aqui Vou entrar ali no jogo ali para vocês verem lá como é que está o bichão Eu configurei ele no teto baixinho ali Olha aí, o reboque que a gente está engatado aí mano É o reboque random, carga seca da equipe RC Shop Vamos lá então hein Xenonzão Tente do farol ali no azulho E aí ó Só uma maciota no carro Tá top hein Vamos lá para dentro da gabina, olha aí ó Funcionando tudo aí Os vidros Então é isso aí galera Só baixar o mod, curtir aí E é nóis Rise Game valeu Fiquem todos com Deus Tamo junto E eu fui Valeu Falou Falou E aí E aí Tchau E aí E aí E aí E aí E aí